Lá para os alunos do Método ATM, eu desenvolvi uma ferramenta chamada Mapa do Evo. O que é o Mapa do Evo? É uma ferramenta para você mapear a prova. Então você vai identificando quais são os pontos fortes e fracos do seu inimigo e quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Então você vai mapear a prova. Então com o Mapa do Evo, conforme você for aplicando ele, confeccionando ele de acordo com o método, você vai identificando quais são as questões mais simples e quais são as questões mais difíceis. Aí depois tem uma outra ferramenta que se chama PBL ATM. Com essa outra ferramenta você vai identificando. Essa questão exige um pouco mais de conteúdo. Essa questão exige um pouco menos de conteúdo. Então veja bem, Carlos. Quando você estiver fazendo a prova, o que você vai fazer? Você vai atacar os pontos fracos do seu inimigo, que são as questões fáceis, e vai evitar os pontos fortes nesse primeiro momento. Então o tempo, ele não vai ser um empecilho para você. O tempo não vai ser. Por quê? Porque você vai ter quarenta e cinco questões e você vai ler a questão e vai dizer pô, essa questão eu não tenho força ainda. Lembra lá na academia? Pô, eu não consigo botar tanto peso agora. Agora eu estou treinando a minha musculatura. Então o que eu vou fazer? Eu vou pular essa questão. Eu vou ler ela. Eu vou ver o que o meu inimigo, o que a prova está cobrando de mim. Eu vou ver, ó, ele está cobrando isso. Ele botou uma tabela, ele botou aquilo. Eu vou analisar essa questão. Mas eu não vou fazer ela agora. Eu vou deixar ela em banho-maria. E aí lá no futuro eu vou voltar nela, quando eu tiver a força, para conseguir fazer ela. Então o tempo não vai ser um empecilho para você. Por quê? Porque você vai focar só naquelas questões que você tem capacidade cognitiva para você fazer. Porque se você focar nas questões difíceis, você vai subir o nível emocional. Vai gastar tempo. E aí não vai conseguir fazer o básico. Faz o básico bem feito primeiro. E depois você vai para as questões mais complexas. Faz sentido isso para ti, Carla? Perfeito. Aham. Bastante. Então veja bem. O tempo não vai ser mais um empecilho para você. Entendeu? Sim, aham. Então veja bem. Quando você estiver estudando, você vai pular aquelas questões difíceis, né? E vai focar só nas questões fáceis. Tá bom? Sim. Aham. E assim eu já economizo o tempo, em vez de ficar batendo a cabeça na cabeça, no conteúdo. É, certo. Isso aí. O método, ó. O meu método de estudo, né? Ele é baseado em provas, tá? Então veja bem. Dentro do método nós temos o TEC, que é a TEC do Estudo Circuito. Nós temos o mapa do erro e o PBL AT. Dentro desse contexto, cada estratégia de estudo, ela foi pensada em quem? No cara, a baixa renda que não tem tempo. Então o meu método, ele é justamente para o cara que não tem tempo. Por quê? Com o método, ele vai conseguir reduzir o tempo dele do estudo e ele vai ter mais intensidade. É que nem o CrossFit Academia. O CrossFit você faz em menos tempo e tem mais resultado do que a academia. Porque na academia você é passivo, levanta peso e tal. Então veja bem. Quando você começa a evoluir o teu mapa do erro, quando você consegue otimizar o PBL, você consegue reduzir o teu tempo do estudo. Você consegue ter mais resultado. E aí, essa questão do tempo, ela acaba não sendo mais enriquecida. Porque uma das etapas do PBL é o tempo. Então você vai ver o tempo que você tem para cada uma das questões. Além disso, tem uma ferramenta de produtividade chamada TAR, que é o Tempo, Atividade e Resultado. Então quando você senta para ensinar, você tem um tempo de estudo, você tem uma atividade que você vai fazer e um resultado que você quer. Então quando eu sento para estudar, eu tenho que ter um resultado. Qual que é o resultado? Tática de retenção. Eu construí aquele conhecimento na minha cabeça e eu consegui colocar ele para fora. Porque se a gente pensar, cara, no dia da prova, o que vai acontecer? Você vai ter um problema, que você vai ter que resolver esse problema. E a partir dos teus conhecimentos prévios, né? Então você vai ter que acessar a memória, né? E aí você vai conseguir desenvolver esse conhecimento. Por isso que a aprendizagem tem o conhecimento, a aprendizagem, a memória e a tua capacidade de resolver problemas. Então tudo isso tem que ser estimulado dentro da tua rotina de estudo. Porque senão você vai ficar 3, 4, 5 anos até conseguir passar em medicina.